A melodia sentimental é de Heitor Villalobos, o pai da música moderna brasileira, letra de Dora Vasconcelos. Em seu canto imortal vive o espelho da alma. Educar é amar, é acreditar, não no futuro e sim no presente. É amar agora quem está do nosso lado ao nosso alcance. Ter certeza que as nossas crianças serão melhores que nós e cresçam rodeadas de esperança, com fé, saúde, amor e proteção. Agradeço a todos vocês pela solidariedade desta noite. Eu espero estar aqui no próximo ano para a 27ª edição dessa grande festa da esperança. Muito obrigado pelas doações que irão melhorar o dia a dia de tantas crianças e jovens pelo Brasil afora. Muito obrigado. Acorda, vem ver o Brasil. Conta, vem ver a lua Que dorme na noite escura Que fugir Que fugir Tão vela e branca Derramando doçura Clara Clara chama silente Ardendo o meu sonhar As asas Da noite que surgem E correm E correm No espaço profundo Ó doce Amada Desperta A lenda Vem dar Teu calor A lua 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 Voada Ver o inferno E maravilhas Nessas tortuosas trilhas A viola me redime Creia ilustre e cavaleiro Contraféu moleste a crime Usidor e valcaíme O adjaxão do pandeiro Vi cidades, vi dinheiro Bandoleiros, vi hospícios Moças feito passarinho A voando de edifícios Fume ariço, cheiro e viniços Beba Nelson, cavaquinho Para um coração mesquinho Contra a solidão agreste Luiz Gonzaga é tiro certo Pixinguinha inconteste Tom e Noel, cartão lorés Caetano e João Gilberto Viverás no bem Roberto Se o Hermeto palmas para Todos os instrumentistas E as sabeduras E as sabeduras A Tânia e Rita Clara Eu vou és o bisavista O meu pai era paulista Meu avô pernambucano O meu bisavô mineiro Meu tatar, avô baiano Vou na estrada há muitos anos Sou um artista brasileiro 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 Sou um artista brasileiro